Você sabia que O Poço 2 aumentou tudo o que ele trouxe do filme 1? Já é mais nosso ter que encarar um filme mais complicado que foi aquele primeiro? E o mais importante, será que vale o teu play assistir aquele filme? Bom, pra te ajudar eu vou contar tudo o que eu achei de O Poço 2, se foi uma experiência legal pra mim ou se foi traumática, se faz sentido essa continuação existir ou não, o porquê que tem gente que não tá gostando, enfim, vamos pro sincerão e sem spoiler, ok? Vamos lá! Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Não tem como escapar. E nessa, antes, peteira aqui, a gente achava que já tinha vídeo de tudo quando o assunto era filmes perturbadores, né? Com aquelas críticas sociais, chafiadas e tais, mas eis que surgiu O Poço 1 e bugou a mente em geral. Aquele filme realmente bugou a mente em todos os sentidos, né? O que significava aquilo, as mensagens filosóficas que tinha aquilo, a galera dividia opinião, gostaram ou não gostaram, enfim. Então o filme bugou, o que ninguém esperava naquela época é que ia vir o Poço 2, né? Que chegaria uma continuação, mas você sabe que mais coisas são, né? Porra, é sucesso igual dinheiro, que é igual a continuação. Pra Hollywood é assim, galera, não tem jeito. Tem laranja? Então vamos espremir até a última gota dela e funciona assim. Eu faço isso aqui no canal também, tá achando o quê? Se esse vídeo for bom, eu vou fazer. Poço 2, 3, 4, lógico, porra, funciona. Então, gente, pedindo ou não, o Poço 2 chegou aí com o objetivo da gente ir mais a fundo. Sim, eu fiz esse trocadinho, desculpa. E aí, tá na dúvida se assiste ou não? Tava esperando a minha opinião pra tomar coragem ou desaparecer de vez? Então vamos que eu vou te contar agora o que eu achei de verdade nessa continuação pra você decidir se vale seu tempo ou não. Mas ó, vou fazer um aviso aqui. E esse aviso eu vou deletar do vídeo depois de 2 dias. Ou seja, daqui a 2 dias, essa mensagem que eu tô falando não vai ter mais. Os meus 2 melhores treinamentos, o YouTube Sem Aparecer e o Cyberclass, que é uma plataforma lotada de cursos lá, que são vendidos separadamente por 297, tá os 2 por um valor só. Os 2 por um. E essa promoção nunca aconteceu. Você pode pegar os 2 treinamentos por 12 parcelas de R$29. Quem tocar no link aqui embaixo, só nesse link, vai conseguir agora. Esse, realmente, isso aqui vai se deletar em 5 segundos. Não em 5 segundos como missão impossível. Mas daqui a 2 dias isso aqui não tem mais. Então aproveita e daqui a pouco você vai perceber. Você vai voltar nesse vídeo e senão vai estar mais. Preparado pro vídeo? Vamos começar então pela parte mais técnica do filme. Depois a gente vai pra história. Bom, o Poço 2, ele voltou com muitas semelhanças e outras diferenças do filme 1. Pra começar, o ritmo é basicamente igual. A estrutura da história é igual, o cenário é igual, o tipo de narrativa é igual. Mas os personagens são diferentes, sabe? Os acontecimentos são bem diferentes. Tem regras a mais em jogo. Isso eu achei legal. Então, quanto a isso, eu acho ok. O filme nem desvinculou demais, nem se repetiu demais. E outra coisa que eu quero até jogar na mesa é que o filme tá com notas baixas. E bem mais baixas que o primeiro. E a leitura que eu faço, galera, é que essa rejeição é mais pela existência do filme em si do que pela qualidade do filme. Pelo menos é isso que eu tenho visto o tempo todo por aí. O filme 1, ele foi uma super novidade. Era muito diferente, né? Era estranho, era complicado. E isso conquistou muita gente. Agora, no filme 2, toda a mitologia, sabe? Todo o simbolismo, o ritmo, já não são mais novidades, né? A gente viu tudo aquilo no primeiro filme. Então, a gente meio que já sabe o que esperar. E isso já faz perder um pouquinho a graça, né? O que é natural. Não tem mais tanto aquele fator surpresa que tinha no primeiro filme, no original. E só pelo fato de ter um filme 2, depois de um filme 1 tão bem feito como aquele, já causa uma certa resistência com parte do público. Isso também é normal. É o tal do filme que não precisa de continuação. Quando você pensa que filme não precisa de continuação, o Poço era 1, né? Eu tô falando isso, mas eu não concordo totalmente, ok? Assim, precisar de continuação não precisava mesmo. Mas eu fiquei feliz que essa continuação veio. E pra mim, o filme 2, galera, aumentou tudo que o filme 1 fez. Aumentou muita violência, complexidade, as cenas gore, os conflitos. Tudo no 2 é muito maior do que 1. E aqui eu não tô falando, galera, que é necessariamente melhor. E sim quantidade mesmo, de impacto, ok? Tipo, ele faz muitas, mas muitas conexões com o filme 1. Algumas muito na cara. Outras surpreendentes. Outras que você só percebe você prestar muita atenção. Então, assim, tem camadas de referências entre os dois filmes. O argumento do filme 2 continua mantendo que o filme 1 começou. Ele é uma, digamos, uma alegoria da sociedade e do ser humano, sem defender posicionamento ideológico. É o ser humano cru do jeito mais primitivo dos impulsos, sabe? Das vontades, das regras, da forma de ter esperança, dos princípios éticos, morais, a forma de fazer justiça. Tudo isso vem tipo uma avalanche, sabe? Atropelando a gente. Passando por cima da gente de um jeito muito genuíno. Sem levantar bandeira pra lado nenhum. Porque, na verdade, o filme bate nos dois lados. É surra de crítica pra todo mundo. Presta atenção, cara. O Poço é uma obra sem partido. É só o ser humano sendo o ser humano. E o Poço expõe isso ao máximo, sabe? O egoísmo, a solidariedade, a vigilância, a solidão, a culpa, o sofrimento que as pessoas têm lá dentro. Enfim, do que o ser humano tem, né? A luta pela sobrevivência. E o sacrifício por alguém ou até alguma coisa. Enfim, é muita coisa. É tipo... E eu ouso até dizer que é por isso também que muita gente tá achando o filme dois ruim. Porque ele bate no que você acredita que é certo, percebe? Ele joga luz e aponta os erros quando as boas intenções são distorcidas. Então, se você ainda não viu, vai pronto pra tomar uma surra. Você vai tomar uma surra. Porque o Poço dois tá cheio de coisas que a gente não quer ver e nem quer ouvir. E isso é intencional, cara. Você percebe que é intencional. É pra gerar reflexão. É pra gerar debate mesmo. Foi a mesma coisa que o filme um fez. Só que, como eu disse, cara, agora é ainda mais forte. Os novos personagens são interessantes. Eu gostei das duplas desse Poço agora, né? Os principais personagens têm camadas que vão sendo reveladas aos poucos, sabe? As atuções estão boas demais. E talvez o que mais vai chamar a atenção vai ser o impacto visual das cenas. Porque se o Poço um não era pra corações fracos, o Poço dois é menos ainda. Já fica o aviso que tem situações que, digamos assim, perturbadoras lá. Vai mexer muito com a galera. Tem inversão de expectativa, sabe? Tem plot twist. Tem funcérfice. Perdeu fôlego. E tem muito simbolismo. Muito. E, claro, já virou a marca do Poço. O final é muito complicado. Parte bodice é que eu tô doido pra fazer outro vídeo daquele completar sobre o Poço. O primeiro quebrou a internet, você lembra? Ó, se vocês quiserem, eu faço até mega análise. Vou te falar. A análise que a gente fez aqui do Poço foi uma das que eu mais gostei de ter feito na história do canal. Você me perguntar, Peter, um dos vídeos que você mais gostou de ter feito foi a análise do Poço. Que a gente fez uma... Foi a primeira vez que a gente tinha feito uma mega análise sem ser o nome do quadro mega análise. Então, se vocês quiserem, a gente traz sim uma mega análise com final explicado, sacou? E a gente comenta tudo pra vocês. Então, já manda ver nos comentários aqui. E da mesma forma que o filme 1, você pode até não gostar do filme 2. mas ele vai alugar, sim, um triplex na tua cabeça. Você vai sentir vontade de comentar sobre ele durante dias. Nem que seja pra reclamar, pra falar que não entendeu nada. Mas que você vai falar, você vai falar. Essa é a intenção do filme, assim, cara. Pra gente sair falando, pode ver. Quem assistiu tá falando. Vai no meu direct. Peter me explica. Tem situações que não são complicadas. Sabe? Tem coisa que você vai ter que raciocinar muito pra chegar numa conclusão. Mas também tem algumas respostas que a gente tinha desde o filme 1. Eu não vou te enganar. São poucas respostas fáceis, sabe? A maioria vai, sim, exigir muita reflexão. Mas esse é o objetivo do Poço desde sempre, cara. É isso que eu posso. É fazer a gente gerar reflexão, né? Tem certas coisas que você lê na sua vida, que você vê, que faz você gerar reflexão até a ponto de você mudar, né? Você lê uma simples frase e pensa, porra, é verdade, né? Eu acho que eu tenho que mudar. Acontece isso. O Poço é isso. Não a ponto de você mudar, mas sim de gerar reflexão pra você falar, comentar sobre isso. Eu gostei muito desse filme. Ele mexeu comigo não tanto quanto o 1, porque, tipo, era tudo lá novidade naquele momento. Mas acho que pra compensar, o filme 2 pegou pesado nos temas e nas cenas violentas. Então pra mim valeu a pena demais. Pra mim, nota 8. E eu quero muito conversar mais sobre esse filme, porque o Poço é sempre assim, cara. Não dá pra ficar com ele só pra gente. Não dá. A gente tem que conversar. A gente tem que encontrar os amigos e comentar tudo. Você não gosta de encontrar alguém pra você falar? Você não gosta de conversar com alguém? Aquele alguém que você, porra, você troca uma ideia? Eu sou assim. Lógico que eu tenho alguém pra conversar pra caramba, né? Eu gosto de estar teclando com essa pessoa, conversando com essa pessoa. Você também deve ter isso. E o Poço é isso, cara. O que você achou? Tá raipado? Quer uma mega análise? Já vai comentando aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto nessa jornada sempre colorindo o seu YouTube. Com você tem muito mais graça que sem você. Espero você no próximo vídeo com inscrito. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto